Então, meus amores, você que curtiu essa música, arrasta aqui pra cima, vai ver esse clipe que tá maravilhoso E o melhor, faça essa dancinha, marca a Ana Catarina, Menonico, que eles vão estar repostando, vai perder a menina Perde não, e bora lá não, meu amor, que eu já fiz a minha, agora faz a tua bênção Eu sei na cidade de vocês, mas não entendo o povo da minha cidade Aqui é assim, se eu tiver afim de um menino, né, bora lá, tem aquele menino lá, ele tá lá na dele, quietinho, sem ninguém mexer Aí daí eu digo, não, vou dar uma oportunidade a ele, vou começar a gostar dele, vou fletar com ele, né Aí eu começo a fletar, começo a gostar, aí não tem ninguém gostando dele, aí quando eu começo a fazer isso, vem e parece os urubus Tem um urubu, quando vai em cima da carnícia, pronto, vai em cima do menino, só porque viu que eu tava afim, né É aquele ditado, o povo só dá valor quando tem alguém dando, quando ninguém dá, quando ninguém quer, ninguém quer Que prazer é esse de querer o que é dos outros? Por que tu não vai conquistar o teu? Conquista o teu, rapaz Não é melhor tu conquistar o teu, porque quando a gente conquista uma coisa, com os méritos da gente, é muito melhor do que quando a gente conquista com as coisas dos outros Então é assim, minha gente, na minha cidade é assim, na cidade de vocês chamar assim, porque meu amor, aqui tem casa do xeriri, aqui é babado, né Mas fazer o que? Aquele ditado, né, é cobra engolindo cobra, e quando o assunto é cobra, veneno de cobra pra mim é soco Então traz um drink, um gelo, porque cê sou querida, e que pensa melhor Meu amor, deitadinha, já almoçou Ela passa no olho, porque tava vendo minha mãe mexendo nas coisas, aí pensa que minha mãe vai sair Ela não vai sair não Te amo, viu Lulinha, me conte, Lulinha Você já foi traída por alguma cachorrinha? Foi? Foi não, tá vendo Ah, não foi não, porque ela não sai de casa, né, Dudinha Quando sai de casa é com a gente, é mocinha ainda Castrada, porque senão já tava cheio de filho, né Eu também, se eu fosse mulher, tava cheio de filho Tu tava? O que se passa na cabeça dela? Acho que ela fica dizendo, ó, esse doido fica aí me ousando Pra bobo me achar fofinha, hein, curta as histórias dele Deve ser isso, né O que se passa na cabeça dela? Eu queria saber como é que o cachorro sonha Será que ele sonha a gente pegando um eles, alguma coisa, né? Hum? Ela aí nem aí, porque ela não quer gravar E sim, meus amores, tá rolando ainda o meu sorteio O resultado sai amanhã, mas dá muito tempo de você participar E ser um ganhador Né? O prêmio é ou um iPhone XR ou 3 mil reais Quem escolhe é você, então corre pra participar Minha gente Não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem essas casuínas assim, de garrafa Minha gente, é uma delícia Eu acho que não tem refrigerante melhor Casuína é vida, minha gente E o melhor, o preço que não cabe no seu bolso Só que comendo minha comidinha, né, ficar fortezinha Vou fazer o vídeo pra vocês, né, meus amores Minha gente, eu tenho tanta reflexão na minha cabeça hoje Não sei se eu faço uma reflexão pro feed Se vocês querem reflexão, eu quero coisas engraçadas no feed hoje E sim, meus amores A GEL Fashion Shop está com promoção hoje E a promoção de hoje é Um Smart Rots Mais fone por 49,90 E o frete grátis Como vocês estão vendo aqui Hoje eu tô tão cansadinha, gente Arrumei meu quarto Se você disse meu quarto, como era que tava Vocês vão ficar passados? Vou deixar aí nos próximos stories E vou mostrar pra vocês como ele tá agora Gente, se tem uma pessoa mais desorganizada do que eu Eu desconheço Se vocês verem como tá o meu quarto Vocês não vão acreditar Veja só Minha gente Que tanta coisa Aí daí eu vou me organizar Pra arrumar meu quarto, né Por quê? Porque eu preciso organizar isso, né Aí daí O meu guarda-roupa Quebrou a porta Tá vendo? Ah, eu não vou agitar ele não Vou deixar ele sem a porta Vou pegar a porta dele Que tá ali E vou ver se eu consigo fazer uma prancha Pra colocar ali Pra organizar as coisas Daí fica toda organizada Aí eu vou mostrar pra vocês Agora como ele está Ai Tá tudo bem organizaduzinho Vou mostrar pra vocês Olha aqui Minha gente O chão, né Tá limpinho Tirei tudo Joguei algumas coisas aqui no prestar Eu botei aqui tudo dentro de uma bolsinha Minhas coisinhas Aqui Eu ainda vou ajeitar a parte de dentro do meu guarda-roupa Porque tem algumas roupas que eu vou fazer Eu acho que um bazar Né Tô pensando em fazer umas coisas bem legais Pras pessoas carentes Ali, como eu disse a vocês Aquela porta Dela arrumadinha Né Minhas coisinhas, né Aqui Pra tirar a catinga dela E é isso É difícil arrumar um quarto É difícil Eu tenho preguiça Tenho preguiça Mas tem Em arrumar